É presente e eu acho que agora chegou a hora do teu... Porque o convidado que vem aqui, Shen, vem presente. Mas vocês já me deram um presente. Mas tu vai ganhar mais um. Atenção, atenção. Vocês me deram dois presentes, teve a comida ali. A comida deliciosa. Sabe quanto custa essa sobremesa? Essa Frozen Houten? R$ 25 mil. Nossa. Mas não, mas a verdadeira é realmente isso. R$ 25 mil na nossa sobremesa. Agora atenção, pode fechar a câmera no Shen. Vamos fechar a câmera no Shen. Vamos fechar a câmera no Shen. Tira o microfone rapidinho. Agora que a gente vai pegar a tua reação. Nem fudendo. Nem fudendo. Caramba, o outro está igualzinho. Opa. Pode tirar, pode fazer uma coisa. Mano, sou eu. Aê. Me mexeu. Eu não sei nem como é a gente. Hoje aqui é churando. Posso pra câmera no outro lado? Tô chorando. Que legal. É Shenzinho. Eu espero que não seja um budeco de fudu. Sei lá, eu acabo perdendo isso aqui. Alguém achar e eu tô enfezado. Especialmente agora que tem o seu DNA. Né não? Putz, verdade. Porque a pessoa precisa de um fio de cabelo ou alguma coisa. Agora tem. Uau. Ah não, não saiu. O fio caiu. Olha aí, olha aí. É o Shen do Criaturas Enfeuto. Criaturas Enfeuto que é feito pela minha esposa Pamela. Ela faz esses bonecos à mão. Ela que faz a caricatura, o desenho. Ela que faz a costura. É tudo feito à mão. Acesse lá Criaturas Enfeuto e faça a tua encomenda. Como é que tá de encomenda, Potento? Tá liberado pra mais? Por enquanto tá susa. Tá susa? Então pode fazer mais aí. A gente percebe o formato do olho assim. Ficou muito verídico. Curtiu o Shenzinho? Pô, curti pra caralho. Obrigado, Pamela. Obrigado. Tu já tinha ganhado um Shenzinho? Cara, não. Como é que é se ver em miniatura assim? É, mano, é uma experiência única. Não, dá pra fazer muita coisa, mano. Eu não sei nem o que fazer. E os presentes não param, cara, gente. Eu já troquei uma ideia já com o Shenzinho também. O que ele falou pra você? Ele que me ensinou a fazer esses pratos que eu trouxe hoje. Mentira. Porra, você? Mentira é essa. Ele também é bom de cozinhar. Ah, tá. Não, então tudo bem. Shen. Esse é o canal de portos do Patatal. Se inscreve, ativa o badalo dourado e deixa o seu like.